É o neguinho do cachê, tem o DJ Tio hoje no giro, vamo que vamo É, as novinha tão a mil, fez até piscio, guardo de nove e eu passei Botando a lacoste, a vermelha da tome no pão na guixote E com ela, de amiga, tinha mais seis Alô, DJ Tio Peguei meu carro, que hoje eu tinha com o barinho marcado Eu coloquei no pé, o meu Nike bolado E dentro de alguns segundos eu tinha acelerado Vem na minha direção Seis gata no E30 filmado, encostou do lado Se apresenta ou é solteira, tá normal Falei pra ela, tô indo pra um baile na capital Se tu quer ir, então vem que eu dou uma atenção Eu vi a novinha, furo a lupa, eu parei, vem coração Nunca marode pra eu ver, ela foi até o chão Ô, novinha, vem com nós, nós damos a condição Manda pra ela, DJ Tio É, as novinhas tão a mil, fez até piscio, guardo de nove e eu passei Portando a lacoste, a vermelha da tome no pão na guixote Eu passei de nave, ela me viu Desacreditada, ela pensava que a firma caiu Tá mil, tá mil E outro dia eu vi um nota de cem Na beira da praia, pilotando a nova Mil e cem, bem que tem É meu bem É o negu do cachê, tem DJ Tio no giro hoje pra madrugada E me deixou no cabelo, sobe pra me impressionar Falava pras amigas os dias que tava doidinha pra conhecer o NK Quando eu passo na ponta, e ainda comenta com essa amiga Vai falando, as moleque de volta por onde ele passa Pra nosso coração das bandida Sabe como, DJ Tio? Assim, ó Eu passei de nave, ela me viu Desacreditada, ela pensava que a firma caiu Tá mil, tá mil E outro dia eu vi um nota de cem Na beira da praia, pilotando a nova Mil e cem, bem que tem É meu bem É o negu do cachê, tá? DJ Tio pela madrugada, oi Jogando a merda os martes de Chama de festa, luxúria no ar Deixa o ouro guardado no copo Se joga, tá um barato de coelho cá Ligando o barcelho, mil grada quebrada Casa de brevas, chupes é tão Final de tarde, depois da loucura Nós tá um do bordo, a vida um boladão E o time, time de monstrão É, foi assim, ó Não tenho peso, mereço, pois fiz por onde Improvisei em meias adversidades Hoje pergunto e a mulherada responde Quem é os pica do bagulho, quem é os brabo de verdade É nóis Não tenho peso, mereço, pois fiz por onde Improvisei em meias adversidades Hoje pergunto e a mulherada responde Quem é os pica do bagulho, quem é os brabo de verdade É nóis Eu vim da lama, não me envergonho Barraco de madeirite, caminhei nas parafita Tracei meus planos, pra seguir os sonhos No pouco eu sorrindo, muita meia meia grita Eu vim da lama, não me envergonho Barraco de madeirite, caminhei nas parafita Pra ser meus planos, pra seguir os sonhos No pouco eu sorrindo, muita meia 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 grita Como de costume, aquele verde cabuloso Que há muito tempo, que há muito tempo me acompanha Tranquiliza Bolo um acendo Finalizo E bolo outro Tipo Tanto ajeita No corpo Essa brisa E aí menor, dá um break Tá chegando agora, fuma Não, não é conselho, é bizão Cê se perde Na neblina, fecha a cara Muda o clima de Sujeito bom pra malandrão Ai não Há muito tempo que eu tô nisso Nem moda, sapo ou revista Por vezes olhos vermelhos Fez minha velha chorar Hoje eu canto Conscientizo Moleque, pense bem nisso Se me vê como um espelho Que seja só no cantar DJ Gil, vou cantar Tirei o globo Fui na terra de boy E vi que eles faz fumar Igual favela Mas a parcela de bandido Cai pra nós E que se for dos falador São mais a nossa atmosfera Maneira Porque aqui Nós fuma com os amigos Joga no coletivo E quando cai levanta Vai pra luta Porém eles Fecha com os inimigos Fuma pra dar sorriso E quando a brisa bate Vira puta Tá aí A diferença entre os loucos E os doidos Quem tem seu berço E quem me vê a superação Os de verdade Quero ao lado E reconheço Bate palma Mas respeito De gentil Ele é mostrão Pega a visão Como te costume Aquele verde Cabuloso Que há muito tempo Me acompanha Tranquiliza Bola um O acento Finaliza E Bola um Outro Tipo Tanto Ajeitar No corpo Essa brisa E aí menor Dá um break Tá chegando Agora Fuma não Não é conselho É visão Não Não é conselho Não é conselho